como fazer qualquer trinca ferro cantar essa vai ser a dica de hoje que vou estar trazendo aqui no canal meu nome é eliezo alves tá pra você que chegou aqui ainda não me conhece nosso canal vem trazendo dicas de manejo para poder ajudar você dentro da criação de trinca ferro e hoje eu quero falar como você pode fazer o seu trinca ferro cantar seja ele um trinca ferro mansarrão o trinca ferro que estava cantando na casa do seu amigo aí e você levou para sua casa e esse pássaro travou tá bom e tudo que eu quero de vocês é que você se inscreva aqui no canal e acompanhe as dicas que nós vem dando todos os anos aqui tá ao longo do ano 2020 até aqui em 2021 para ajudar vocês então se inscreva aqui para fortalecer nosso canal pessoal primeira coisa que vocês precisam entender se você tem um trinca ferro e quer que esse pássaro cante beleza o pássaro ele precisa sentir seguro no ambiente onde ele está no local onde ele está o que acontece muitas vezes que a pessoa fala assim ah o meu trinca ferro tava cantando na casa do fulano chegou na minha casa e ele parou de cantar porque isso acontece primeira coisa o pássaro quando vem de outra casa ele vai se adaptar de novo esse novo ambiente ele vai estranhar as pessoas ele vai estranhar a voz e ele vai ter que fazer o prego dele né então o local que você vai escolher para esse trinca ferro cantar é de extrema importância deixa ele num local tranquilo uma das coisas que eu vejo que mais atrapalha um trinca ferro que vem de uma casa para chegar na sua para poder cantar é chegar na sua casa tem dois três quatro trinca ferro então passarinho vai sentir muito e uma coisa que todo mundo comete o erro é chegar e botar o passarinho tabelado com outro que está gritando ou se não no outro dia já querer mostrar para ver se vai foguear o trinca ferro e acaba que desanda tudo e estraga seu passarinho então eu quero estar dando uma dica aqui para você que tem um trinca ferro que estava cantando ou para você que está com mansarrão aí você quer ver se o passarinho cantar primeira coisa selecione um local aí na casa onde não tenha movimentos tá bom deixa o passarinho no local pessoal tranquilo não vai não vamos trabalhar com passeio nesse primeiro momento porque vamos deixar o passo firmar canto no prego dele naquele ambiente ele onde ele vai morar ele vai entender que aquele ali é o prego dele pessoal eu trouxe aqui o manejo da capa é no canal tem se não me engano dois vídeos que eu falo sobre manejo da capa e a importância da capa para seu passarinho e se você está com passarinho frio que não está cantando se você pegar esse pássaro colocar ele para dormir na capa quatro horas da tarde aliás não posso quatro horas na hora que você chegar do trabalho você coloca ele na capa e tire a capa nove horas da manhã você vai ver a diferença que isso vai fazer para seu passo ele estando no ambiente tranquilo né sem movimento de pessoas dentro da capa ele vai se segura e vai começar a dar os cantos chuva vai começar a foguear isso é fácil pessoal e esse manejo já faça bastante tempo com vários trinca ferros e sempre deu certo escolha um local tranquilo desde o passarinho faça o manejo da capa capa as quatro horas da tarde mais tarde ali seis horas coloque a capa tire nove horas da manhã a ilha eu não posso porque eu vou trabalhar sai peça para quem estiver em casa para tirar a capa para você é muito simples esse manejo e dá muito certo outra coisa ele é eu não tenho a capa coloca um pano cobrir na gaiola se adapta dá seu jeito e faça esse manejo essa dica que vai dar certo outra coisa também pessoal que não pode faltar é passeio deixou passar de firmar no prego começou a dar os cantinhos aí sim você vai passear com o seu passarinho passei em locais onde não tem outros trinca ferro se você for uma rua que tem o trinca ferro cantando naquela rua ali na sua rua mesmo leve ele mais distante desse trinca ferro para ele poder sentir confiança e começar a cantar outra coisa importante é sempre levar seu passarinho dentro da capa para o passeio nunca leve de gaiola aberta tá leve na capa o passarinho não ficar se batendo não se não se assustar e estragar o processo do manejo que nós estamos fazendo com ele tá bom ele é o meu passarinho é mansarrão bravo o que eu faço o mesmo manejo que eu passei aqui da capa tá só que o passeio pessoal vai ter que ser curtinho ali dentro sua casa mesmo não leve para longe porque o passarinho vai se quebrar vai se machucar isso só vai atrapalhar o passarinho mansarrão depois das nove horas que você deixou ele no prédio dele se possível coloque no local onde tem movimento de pessoas tá barulho de som crianças e isso ele vai acostumando com as pessoas dentro da casa é importante vocês tamparem as laterais da gaiola para que esse passo não se machuque e não atrapalhe o processo de canto demora bastante para um trica ferro mansarrão tô sendo bem sincero abrir canto ser um passarinho bom de gaiola por isso que eu sempre falo é melhor vocês adquirirem um trica ferro que já é de gaiola um passo registrado se possível mas se não tiver condições dá para fazer esse passarinho cantar dar uns cantinhos e fazer a alegria do seu dia aí beleza eu espero que vocês tenham gostado se vocês querem mais vídeos como esse coloque aqui nos comentários dê sugestões para que a gente possa estar trazendo melhoras dentro da criação de pássaros aí beleza tamo junto eu espero que vocês tenham gostado